Eu tava vendo ontem o documentário da sua amiga, da Xuxa. Ah, ontem passou? É, tá passando desde segunda-feira, tá passando. Tá na Globo agora. Aí teve uma fala sua... É bacana mesmo, né? Do que você pegou... Mentira. Não, ela fala que vocês foram muito amigos do quanto ela falava, daquele jeito que ela falava por conta de conviver com você. Vai ver, ela tava junto contigo na hora que você puxou o rabo da roupa que eu tava vestindo. E aí, assim, ela falando sobre a escolha da Paquita. E Marlene, mais não sei quem, falaram, não, tem que ser bonita, ser magra e tal. Quase... Era quase assim. Só faltava dizer isso. Branca. E a gente via nas filas aquelas Paquitas e tal. E ela falando depois, aquilo era uma coisa normal, não foi uma coisa que a gente pensava. Ou seja, esse normal tá dentro desse sistema que a gente fala. Não é culpa dela, é desse sistema. O normal pra ela era isso. O normal pra ela não era colocar a bombom, entrou depois. O normal pra eles não era colocar uma Paquita preta. Tanto que a Marlene tinha que ser igual a ela. E quando o Sherman, eu queria uma loira que tava na moda nas capas de revista. Na moda das capas de revista. Nas capas de revista. Ele queria pra aquele programa. Qual era a moda das capas de revista? Loira, de olho bem azul. Não tinha uma preta. Então, assim, esse era o sistema. Então, esse era o normal. Esse era o normal. Então, assim, quando você coloca uma novela, já foge do normal. E a Xuxa foi apaixonada pelo Pelé. É apaixonada mesmo. Não tô dizendo, apaixonada de sofrer, de amor mesmo. Não, acredito. Super acredito. Foi paixão de coração. Super acredito. O Xuxa era de Bangu. Ela tinha uma paixão, sofreu pra caramba. Eu lembro do programa que eu fui fazer. E é uma pessoa que não tem preconceito de nada e é a Xuxa. Os últimos programas que ela fez, eu tava lá. Eu fui como participante. E ela falou assim, pô, o pescoço. Outro dia pensaram que era você que eu tava namorando. A galera falou que as pessoas sabiam que eu gostava muito de um negão. E aí achavam que era você, porque era um ator de Salve Jorge. Isso, palavras dela. E ela não falou nem nos batidores. Ela falou no gravado. E tá lá. Ou seja, é essa a parada que eu te falei. Do negão. Sabe? Então, assim, ela gostava do negão há muito tempo. Desde quando ela morava lá em Bangu, sei lá onde. Então, era isso, mano. E pro preto, ainda mais quando se acende. Qual o lugar, o que que ele vê quando ele se acende? O Pelé, nos lugares que ele ia, quem que ele via? Preta? Ele não via. Pelé só tava nos lugares que, sabe, a alta sociedade. Ele não vai ver preto ali. E qual as mulheres que chegavam perto dele? Loura, não sei o que, branca. Ele só foi casado com branca. Então, assim... Foi casado com uma preta? Não. A última era até japonesa, eu acho. Exatamente. Entendem, bicho. Então, é sobre isso, irmão. É sobre essas questões. Sabe? Que as pessoas demoram a entender, sabe? Assim. E não tem nada a ver com... Já adoraria ter um caso com... Eu lembro quando ela falou isso lá no programa, a mãe dele tava lá do lado. Aí eu ainda fazia essa... Bom, quem dera, quer dizer... Eu lembro quando pega ela lá no programa... Eu lembro quandoА a mãe dele fica passada. Não é de uma стороныgga söyle. Tchau.